Fala aí pessoal, tudo jóia? Timbicatiano na área trazendo mais dicas e informações para vocês. Hoje eu vou falar um pouco do computador de bordo do Honda City. No meu caso aqui é um 2010 LX, mas ele se aplica até os 2014 em qualquer versão, sendo ela LX, EX ou EXL. Vamos lá. Ligando a chave aqui, temos algumas informações no painel, mas vamos direto para o computador de bordo. Depois eu falo sobre luzes. Primeiramente, a primeira informação que temos aqui é o AVG, que se trata do consumo médio do seu veículo. Logo mais acima temos o zero, um pontinho, vinte pontinho e quarenta. O que é isso? Isso é o consumo instantâneo. Ou seja, quando você estiver rodando com o veículo, essa barrinha provavelmente vai oscilar bastante. O que significa? Significa que quando essa barrinha estiver cheia, o consumo do seu combustível está totalmente de modo econômico. Quando está vazio, menos pontinho possível aqui, quer dizer que ele está consumindo bastante. Então isso aí é um parâmetro para você tentar fazer com que seu carro fique mais econômico. Para mudar a informação, temos aqui esse pininho, que poderia muito bem ser aqui na alavanca, nessa alavanca aqui. Mas a dona Honda resolveu baratear isso e até nos carros mais novos é dessa forma. Então usando aqui o botãozinho, vamos aí para as próximas configurações. O próximo item que aparece é o range. O que é o range? O range significa a quantidade de quilômetros que você pode rodar com a quantidade de combustível que você ainda tem no tanque. Ou seja, o módulo faz uma leitura e te dá aproximadamente a quilometragem que você pode rodar. Apertando novamente o nosso botãozinho super mega tecnológico, temos aqui o odômetro total do veículo. O meu veículo se encontra com 141.173 quilômetros. Apertando novamente o nosso botãozinho, temos o primeiro trip, que nada mais é do que o KM que você rodou após ter zerado o seu computador de bordo. O próximo item voltou ao normal, ou seja, quase nada de informações nesse computador de bordo. Mas eu não estou aqui para desmerecer o carro não, o carro é muito bom. Mas enfim, além dessas informações, eu quero zerar o meu computador de bordo. Como é que faz? Você aperta e segura, mas somente em uma função você consegue zerar. Vou mostrar para você. Vou apertar e segurar, nada vai acontecer. Soltei, entrou o KM, vou apertar e segurar, nada vai acontecer. Vai mudar para o próximo novamente. É o que vem acontecendo aí, né? Olha lá, mudou para o trip. Aqui sim, pessoal, você vai segurar e vai zerar esse computador de bordo. Vamos na sequência. Só para mostrar para vocês novamente, só para ter uma ideia, o nosso AVG está em 12.3. Vou chegar lá no trip novamente. Passei, cheguei aqui no trip novamente. Vai zerar e vai zerar tanto aqui quanto lá no AVG. Apertando, zerou. Aí ele não muda para o próximo. Vamos ver como é que mudou aqui a configuração. Mudando para o AVG, vai estar zerado também. Então é isso aí. Agora eu vou falar em relação a essas luzes que nós temos aí no nosso painel. Vou desligar a chave aqui e ligar novamente. Vamos lá. Ligando a chave, temos algumas informações aí. O primeiro deles é a injeção eletrônica, que com o tempo ela já apagou. Logo abaixo temos a bateria e temos o nível do óleo. Quando dá partida no carro, o carro apaga essas três luzes. A injeção já apagou, apaga a bateria e apaga aqui também. Logo mais acima, temos um volante amarelo. E essa luz, se ela acender quando você estiver trafegando com o seu veículo, provavelmente está com algum problema aí na sua direção elétrica. A próxima luz, que está até chamando a atenção aqui, está falando. Fala de mim, por favor, fala de mim. Essa luz nada mais é do que um erro de codificação da chave. Meu carro, eu fiz uma cópia recentemente e a codificação não ficou 100%. Toda vez que eu desligo o carro, deixo a chave no contato e ligo novamente, isso acontece. Mas aqui para eu sanar o problema, é só eu tirar a chave do contato e colocar novamente. Vou mostrar para vocês. Tirei a chave do contato. Está aqui a chave, a chave nova que eu fiz. Vou colocá-la novamente. Vai ligar, ela piscou, mas já apagou. Pisca aí também a luz do cinto de segurança. Acende a luz do airbag. E temos mais embaixo uma luz do freio de mão. Mas existem outras luzes aí que acenderam e não deu tempo de falar. Vou desligar novamente e vou ligar. A chavinha provavelmente pode ser que pisque ou não. Mas vamos lá. Vamos falar dessa luz amarelinha. Essa luz amarelinha que apareceu bem aqui. Vou desligar e ligar novamente. Essa luz amarelinha, muita gente fala de maneira errada que se trata do tanque de combustível. Mas essa luz é do reservatório de partida frio do carro. Então quando essa luz acende, provavelmente seu reservatório está vazio. Ou então um certo problema crônico que os Honda tem que dar problema nesse sensor. Então se acender essa luz aí, não precisa se desesperar. Primeiro passo é ir num posto de gasolina e encher o compartimento. E se não apagar a luz, provavelmente é o sensor. Olha a luzinha lá aparecendo da codificação. Agora na sequência eu vou deixar uma foto. E vou falar de outras luzes que temos aí à disposição nesse painel. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.